Livro de Gênesis capítulo 34 A traição de Simeão e Levi Três dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os periseus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam, nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Música 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 Amém.